É João Maloca, pois todo mundo já sabe, vai dizer que não Tupi rachado, ou louco, Alice MC É a pan, a diferenciada Nada de carinho, eu sou cachorro de roça Sou agressivo, merminha de suca lá e viaja Me viu no baratino e ficou toda bolhada Eu comi o kit da Siway, comi as cordas de prata Que novinho criminoso, fiquei toda molhadinha Me deixou alucinado, chupando minha bocetinha Que bandido agressivo, eu já fiquei toda parada Vim puxando meu cabelo e dando tapa na minha raba Vim puxando meu cabelo e dando tapa na minha raba Dando tapa na minha raba Dando tapa na minha raba Que novinho criminoso, criminoso, criminoso Fiquei toda molhadinha, fiquei toda molhadinha Dando tapa, dando tapa, dando tapa na minha raba Fiquei toda molhadinha, dando tapa na minha raba Que bandido agressivo, eu já fiquei toda parada Vim puxando meu cabelo e dando tapa na minha raba Dando tapa na minha raba Dando tapa na minha raba Empuxando meu cabelo e dando tapa na minha raba Bota dois reais de música aí pra mim Nessa máquina caça Nick É de ler um biche Tu é o brabo, cara Nada de carinho, eu sou cachorro de raça Sou agressivo, merminha de suco, ela viaja Me viu no baratino e ficou toda bolada Eu comi o kit da Seway e comi as cordas de prata Fiquei novinho criminoso, fiquei toda molhadinha Me deixou alucinada, chupando minha bofeitinha Que bandido agressivo, eu já fiquei toda tarada Vim puxando meu cabelo e dando tapa na minha raba Vim puxando meu cabelo e dando tapa na minha raba Dando tapa na minha raba Dando tapa na minha raba Que novinho criminoso, criminoso, criminoso Fiquei toda molhadinha, fiquei toda molhadinha Dando tapa, dando tapa, dando tapa na minha raba Fiquei toda molhadinha, dando tapa na minha raba Que bandido agressivo eu já fiquei toda tarada Vim puxando meu cabelo e dando tapa na minha raba Vim puxando meu cabelo e dando tapa na minha raba